Foi! Isso é que viver a fé do sol É vida e vida e não se perder Isso é que viver a fé do sol Brilha e brilha e não se perder Isso é que viver a fé do sol Brilha e brilha e não se perder Isso é que viver a fé do sol Brilha e brilha e não se perder Isso é que viver a fé do sol A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Subir. Amém. De costas. Amém. Amém. O que é isso? As duas! O que é isso? 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 Música Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL